PAULO SERGIO Os brinquedos da Universal, eu acho, eu considero o melhor parque daqui de Orlando, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos avaliar porque a gente descobriu algumas novidades, por exemplo, uma dica que eu vou dar pra vocês depois da vinheta, vamos lá. Esse é o brinquedo mais esperado do ano aqui na Universal, porque demorou bastante tempo, ficou um tempão fechado e é veloz e furioso, quer dizer, é pra ser extremamente radical, e a gente tá ansioso. Agora tem uma dica que eu vou dar pra vocês, pra quem vem pra cá, que é baixar o aplicativo do Universal e no aplicativo você fazer o seu check-in no Virtual Online. O Virtual Online vai te quebrar um galho absurdo, né, Júlio? Você já corta a fila praticamente e você sai na frente de todo mundo já. É quase um Fast Express. É, quase um Fast Pass. E aí o que vai acontecer? Você baixa o aplicativo, faz o seu check-in e já vai direto pro brinquedo. Apresenta o celular e boa, você já vai cortar um monte de fila assim. Que as filas pro pré e esses brinquedos estão muito grandes. Estão demorando demais, mas já já eu acredito que vai diminuir essas filas. O que inaugurou é sempre assim. É. Então vamos lá, vamos ver aí, ó, muito carro, cenários do filme, os atores, enfim, vamos lá que é Fast and Furious Supercharger. Tchau. Tchau. Bom, depois que você passa por lá pela frente, você vai passar por um dos cenários na realidade do filme, que é a oficina dos personagens principais que você vê em todos os filmes da franquia. Agora a dica é essa que eu tenho que dar pra vocês. Entrem pela Virtual Line, aí você vai furar fila, você vai chegar na frente e você não precisa esperar tanto tempo quanto você esperou. Não precisa de Fast Pass, não precisa de nada, de Express Pass, nada disso. Você entra pela hora que você chega no parque, tá no City Walk, você entra com o seu aplicativo e já marca a sua hora. Você vai passar, você vai se sentir VIP, algo simplesmente incrível. Fica a dica. 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 A gente está saindo do super... No Ride da Universal. Sabe aqueles brinquedos do parque que vai na sua cidade? De 5 reais. Gente, é a mesma coisa. Mesma. Muito ruim. Não recomendo. Não gaste o dinheiro ao entrar nas brinquedas. Não é o caso, mas assim... É frustrante. São 30 segundos e acaba. É dentro de um ônibus. Não, mas assim... Se for ônibus por ônibus, King Kong também é. Mas King Kong é sensacional. Os efeitos, não tem óculos. Não dá pra entender nada, a bagunça. Não, assim... Pra quem não sabe inglês, você vai achar que é bacana. Aí você se molha pra cacete. Aí você... Eu só fui lá pra tomar um banho. Porque... 30 segundos o brinquedo... Gente, mas pera aí. Você espera meia hora na fila. Demorou dois anos pra ficar construído pra ser isso. Pra 30 segundos, gente. São duas telas de cinema. Acabou. Assim, o efeito é legal. Ele chacoalha e tal. Mas é muito rápido e você não entende nada do que tá se passando. Quando você vai gritar de emoção, acabou. Tipo, não presta. Não prestou. Nota de 0 a 10. Eu dou 0.1. E é isso. Boa sorte pra vocês. Ó, é o seguinte. O nome é Fast and Furious. É porque... Já falei que é uma bosta? É uma bosta. O negócio é o seguinte. O nome é Fast and Furious. Realmente, você fica... É rápido demais e você sai nervoso da bagaça. Essa que eu acho que é a tradução. Porque não... Sério, eu tô decepcionado. Tô mega decepcionado. Se tivesse gravado inteiro, eu tinha colocado a tradução inteira aqui pra eles. Eles não iam nem... Vocês iam dar dislike. Ainda bem que ele não colocou inteiro. Tô frustrado. Então tá. Se vocês gostaram... Quer dizer, pelo menos gostem do vídeo. Que eu tô falando a verdade. Realmente não vale a pena. Dá um like aí. Aproveita pra compartilhar. Aproveita pra comentar aqui embaixo. E se vierem pra cá pra Orlando, aproveita e me liga. Tá bom? Eu sou o Paulo Sérgio, direto de Orlando. Eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu tô de volta. Um beijo no coração de vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.